O Jotunotra Vibe Vibe, Vibe O Jotunotra Vibe tocou a minha alma Não quero treinar, mas o Jotunotra será calma Não acredito que vou ter o alvo Um luar é a luz do sol a sonhar Hoje o vento estou a me sentir a voar Cada bênção eu motivo pra festejar Agradeço já deixei de reclamar Na beleza vai, vai, pro problema vai, vai Podem dar o gol O Jotunotra Vibe Quando o cama destraia sou o par do sol Você tem um ver na estrada, comece ao fim do dia Relaxo com o meu barulho e a minha camisa na mão Se quero tá distante de tudo que me incomoda Quanto mais for a distância eu fico longe do conflito Vou ando pro céu e vejo o dia terminar A vermo ultrapassamos não deixamos de sonhar Conquistas foram duras pois estou sempre a celebrar Eu tô ao porto sol e tudo fica mais bonito O mar é longe do sol a sonhar Pois o vento estou a me sentir a voar Cada bênção é um motivo pra festejar Agradeço já deixei de reclamar A violência vai, vai, pro problema vai, vai Podem dar o gol Hoje eu tô no mar, vai, vou na cama de estreia Sou o porto sol Hoje eu tô com o sorriso de uma criança Tranquilidade tornou-se a melhor dança Respiro fundo, do meu jeito vagabundo Sinto que o mundo lá no fundo me olha com esperança Em companhia do Bequilson e o Magrado Dizem que a vida é curta, então abraço meu compadre Nem tudo em mar de rosa, nem sempre a vitória Mas passo a passo lutando estaremos distantes O rio me mostrou o brilho do sol A calma de fina pesca não tem nada a ver com sol Ninguém sabe o que será amanhã A vida é uma benção, então viva a festejar Como o mar é longe do sol a sonhar Pois o vento estou a me sentir a voar Cada bênção é um motivo pra festejar Agradeço já deixei de reclamar A violência vai, vai pro problema vai, vai Podem dar o gol Hoje eu tô no mar, vai Banda o que me destraia só o par do sol Par do sol, liga O mar é longe do sol a sonhar Pois o vento estou a me sentir a voar Cada bênção é um motivo pra festejar Agradeço já deixei de reclamar A violência vai, vai pro problema vai, vai Podem dar o gol Hoje eu tô no mar, vai pro problema vai, vai Subiracies no mar, vai pro problema vai, vai Uh 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 oh Ba coca sua pele com sol Disculuiu Um